Quantas vezes eu fugi, distraindo os meus sentidos Tantas vezes nada quis, distratando os meus amigos Outras tantas discuti, só pra não te enxergar Estava aqui Entre promessas e dispensas, apostas e sentenças Cada vez mais Entre promessas e dispensas, apostas e sentenças Cada vez mais Quero fugir das derrotas Sorriso na cara, estou de volta Quero fugir das derrotas Sorriso na cara, estou de volta Algumas vezes eu menti, expressando os teus sorrisos Todas vezes eu te quis, provocando, discutindo Tu traz todo o amor pra mim Sem fugir ou me estranha Tá tudo aqui Tá tudo aqui Entre promessas e dispensas, apostas e sentenças Cada vez mais Cada vez mais Entre promessas e dispensas, apostas e sentenças Cada vez mais Quero fugir das derrotas Quero fugir das derrotas Sorriso na cara, estou de volta Quero fugir das derrotas Sorriso na cara, estou de volta Estou de volta Estou de volta Estou de volta